Nenhum outro lugar é citado tantas vezes na Bíblia como o Egito. Porque o Egito é sempre o lugar da escravidão, o lugar da morte, o lugar da tristeza. Ora, qual é a imagem, imagina hoje, se você tivesse que pegar sua família expressa para o Afeganistão, que é um país perto do Egito, pobre, a situação não é muito diferente, mas ainda é muito pior, porque nós não somos da América do Norte, nosso país não está em guerra com o Afeganistão, graças a Deus. A ordem que Deus deu a José era de ir para o pior lugar da face da terra. O Egito, o Egito é onde tudo era grande, tudo era misterioso, das pirâmides que eu vi esse ano e realmente impressiona, dos faraós, da escravidão, a história do povo. José sabia de cor e decorada a história do Egito, porque ele chamava-se José. Por que ele recebeu esse nome? Era homenagem a quem? Ao José do Egito. Ele sabia a história, porque é a mesma coisa, dar o nome de um jogador de futebol para o menino, ele vai ficar sabendo depois, ah o papai pôs nome porque tinha um jogador que era muito bom, aí o menino vai estudar o jogador, vai ler, José também, por que ele recebeu esse nome? Em homenagem a um patriarca, aquele filho de Israel que foi vendido para o Egito, e ele que sempre contou a história de José do Egito para os seus amigos e ouviu essa história, quantas e quantas vezes, porque até hoje nós ouvimos essa história, naquela noite que nós não sabemos bem a data, mas era uma noite logo depois do nascimento de Jesus, o menino ainda muito fraco, talvez Nossa Senhora não tivesse nem terminado o resguardo ainda, nós não sabemos, ou estivesse muito próximo de terminar, ou pouco depois da purificação, nós não sabemos. que nós não sabemos.